Muita gente acha que para ter um cartão de crédito lucrativo, você precisa pagar a anuidade, certo? Bom, eu sou Norton Reveno, especialista em cartões, e vou mostrar para você 5 maneiras de você ter um cartão lucrativo sem que você precise pagar a anuidade. E as duas últimas são minhas preferidas. Vou te explicar exatamente o porquê. Então, vem comigo! Primeiro, vamos entender o que é um cartão lucrativo. Um cartão lucrativo é um cartão que vai te trazer um benefício financeiro. Em geral, esse benefício financeiro pode vir na forma de cashback, que é o termo do inglês para dinheiro de volta, ou seja, você faz uma compra e parte daquele valor volta para você, tá certo? Ou pode ser na forma de pontos de algum programa de fidelidade de alguma instituição financeira, onde você pode trocar por produtos ou até mesmo transferir para milhas de companhias aéreas, tá certo? Existem cartões que já apontam diretamente em milhas das companhias aéreas, que são os cartões emitidos em parcerias com essas companhias aéreas. Então, se você está ganhando dinheiro, cashback nas suas compras, ou você está ganhando pontos ou milhas nos quais você pode trocar por produtos ou passagens que custariam alguma coisa que você não vai precisar desembolsar, dessa forma, o seu cartão de crédito vai ser um gerador de riqueza, vai ser lucrativo. Mas será que isso é suficiente? E a questão da anuidade? Como é que fica? Então, é justamente isso que você vai aprender neste vídeo, essas cinco maneiras de você ter cartões lucrativos sem que você precise pagar a anuidade. E a primeira delas é também a mais trivial. Você vai ter um cartão de crédito que já não tem anuidade mesmo. Exatamente. Existem diversos bancos digitais que oferecem cartões lucrativos e que não têm anuidade. Quer ver alguns exemplos? O cartão do Banco C6, na sua versão mais básica, vai ter participação no programa de fidelidade do Banco C6, o programa Atomos, onde você vai acumular pontos e é um cartão sem anuidade. O cartão do Banco Original, também na sua versão mais básica, já é um cartão que não tem anuidade e que você vai acumular cashback, tá certo? Da mesma forma, os cartões do Inter e do Mélios não têm anuidade e oferecem cashback para quem tiver estes cartões. Quer mais um exemplo? O próprio cartão da corretora XP oferecido a alguns clientes, ele também tem cashback e é um cartão que não tem anuidade. Então, essa foi a primeira maneira, você consegue cartões lucrativos sem precisar pagar anuidade porque esses cartões já não têm anuidade mesmo. Tá, eu sei, essa maneira foi bem mais básica, né? Mas vamos para a segunda maneira, que essa eu imagino que você não conhecia. A segunda maneira é através de promoções de adesão. Ué, Norto, como assim promoções de adesão? Existem alguns cartões aí, inclusive cartões muito bons, onde você consegue aí, numa campanha promocional, solicitar um cartão que normalmente tem anuidade sem anuidade por um determinado período de tempo. Quer ver alguns exemplos? Eu mesmo já vi aí muitas campanhas promocionais envolvendo aí os cartões da Smiles, que é o programa de fidelidade onde são acumulados os pontos, principalmente da Gol, linhas aéreas, mas também aí que você pode utilizar para voar em outras companhias parceiras. E são emitidos aí em parceria com bancos como Banco do Brasil, Bradesco e Santander. Você poderia fazer adesão de um cartão Smiles sem anuidade. Também já vi campanhas de adesão a cartões aí do Banco Bradesco, onde você também conseguia aí cartões excelentes sem anuidade por conta dessas promoções de adesão. Nesse caso aí você também estaria ganhando pontos, milhas ou cashback sem precisar pagar anuidade. Aposto que essa você não estava tão ligado assim. Só que aproveitando, se você está gostando desse vídeo, já aproveita aí para você se inscrever no canal e deixar aí também a sua curtida neste vídeo, combinado? Vamos para a terceira maneira. E lembrando aí que as duas últimas, a quarta e a quinta, são as minhas preferidas. E já já eu te explico o porquê. A terceira maneira de você conseguir a isenção de uma anuidade em um cartão de crédito que ele é lucrativo é justamente através da negociação com o próprio gerente do banco, gerente da conta, ou então através do atendimento ou do call center, tá certo? Você consegue aí entrar em contato com a instituição financeira e falar, olha, eu já gasto tanto por mês, eu quero essa isenção, eu já sou cliente de vocês há tanto tempo. E negociar, como numa negociação mesmo, não é garantido que você vai conseguir. É uma tentativa aí extremamente válida, especialmente se você tem aí mais de uma conta bancária, você pode negociar aí mais de uma vez, beleza? E até um gancho com a segunda maneira que eu falei, nessas promoções de adesão, como eu comentei com você, elas são por um determinado período, um ano, dois anos. E ao passar esse período é que você vai e usa essa terceira maneira para você continuar aí com a anuidade isenta. E caso você não consiga, aí cabe a você ver se os benefícios financeiros que você vai ter com aquele cartão de crédito vão compensar aí o valor da anuidade que você vai pagar. Mas via de regra, recomendo aí que você tenha um cartão, que ele seja lucrativo e que você não pague a anuidade. E vamos aí então para as outras duas maneiras que são minhas preferidas. Na quarta maneira, você vai conseguir aí a isenção da anuidade por gasto mínimo mensal. Como é que funciona isso, Norton? Simples, você vai ter a anuidade daquele cartão isenta caso você gaste um determinado valor por mês no mínimo. Vamos pegar um exemplo aqui, tá certo? Vamos supor que um cartão desses tem lá uma política de que a partir de R$ 2.000 de gastos mensais, você vai ter aí a anuidade isenta. Significa que se você gastar naquele mês R$ 1.999, você vai ser cobrado a anuidade o ano todo? Não! Você vai ser cobrado apenas a parcela de anuidade referente àquele mês. Para simplificar, como o ano tem 12 meses, vamos supor aqui uma anuidade de R$ 120, ou seja, R$ 10 por mês. Então, neste caso, se você gastou R$ 1.999, é de se esperar que você seja cobrado aí R$ 10 relativos à anuidade somente daquele mês, neste exemplo que eu estou dando. Ficou claro? Já no próximo mês, se você gastar R$ 2.000, ou R$ 2.001, ou R$ 3.000, ou R$ 4.000, você não vai ser cobrado aquela parcela da anuidade. Eu gosto muito dessa maneira porque traz clareza. Muita gente sabe que gasta um determinado valor no cartão de crédito mensal e poderia muito bem pegar um cartão que tem uma política de isenção por gasto mínimo. Você coloca o gasto mínimo um pouco abaixo daquele seu gasto mensal, onde você sabe lá que, com certeza, eu vou gastar este valor e você vai ter um cartão de crédito isento, sem precisar esperar promoção de adesão ou sem precisar negociar com o gerente, o atendimento ou o call center. Já começou a entender por que eu gosto mais dessa maneira do que das outras, não é mesmo? E a quinta maneira, ela é a isenção por gasto médio, tá certo? Diferente do gasto mínimo, onde você precisa gastar sempre um determinado valor, ou pelo menos para ser isento, a política de isenção de gasto médio. Pega todos os seus gastos no ano, divide por 12 e vai ter um número lá médio mensal. Se você estiver acima da política de isenção do cartão de crédito, você não vai pagar a anuidade. Se você estiver abaixo, você vai ser cobrado aí a anuidade, tá certo? Alguns cartões, tanto neste exemplo como no anterior, se você gasta um pouco abaixo daquele valor, talvez a gente dê aí 50% de desconto na anuidade. Se você gasta muito abaixo, ele te cobra aí a anuidade cheia. Vai depender aí da política da instituição financeira com relação àquele cartão. Nesse momento, você pode estar se perguntando assim, pô, mas se eu vou pedir o cartão, como é que eu vou fazer o gasto médio se ainda vou ter que usar ele por um ano, vou pagar a anuidade enquanto isso? Muitos bancos, para contornar este problema, eles falam assim para você, tome esse cartão aqui, para você ter anuidade isenta, você precisa ter um gasto médio de tantos mil reais e nos três primeiros meses, se você conseguir manter este gasto médio, você já pegaria aquele ano isento. Então, você não precisaria utilizar o cartão pagando a anuidade para só depois calcular o gasto médio e ter aquele valor sem anuidade. O banco, em geral, oferece aí a possibilidade em três meses você mostrar que você tem aquele gasto médio para que você seja isento da anuidade. E eu gosto dessas duas últimas maneiras, como eu falei para você, porque não gera nenhum tipo de dúvida. Você sabe quanto você gasta mensalmente num cartão de crédito, quais são as compras de supermercado, relativas a transporte e etc. E pode escolher um cartão que te dê o máximo de pontos e benefícios e você não vai pagar anuidade porque o seu volume de gastos vai estar acima daquele da política de isenção do cartão de crédito. Show de bola isso, né? E dessa forma, você também vai ter aí um cartão de crédito 100% lucrativo, já que nas cinco maneiras que eu falei, nenhuma delas você paga anuidade e todas elas você se beneficia aí na forma de pontos, milhas ou cashback. Gostou? Me fala aí se você já conhecia todas essas maneiras aqui nos comentários de baixo. Me fala também qual delas foi a sua preferida, beleza? Um grande abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho